Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Gentuber, o canal que menos posta vídeos no Brasil. Bom pessoal, um turbilhão de coisas aconteceu nesse meio tempo, mas eu tô determinado a retomar esse canal, acho que é uma coisa que eu gosto muito, que é de Linux e principalmente de fuçar nas entranhas e testar coisas, e o Gentoo propicia isso. Como vocês bem lembram, lá no último vídeo sobre Gentoo, a gente fez uma instalação limpa e o objetivo era chegar no XFCR. Pois bem, eu retomei aquela instalação, eu tinha uma máquina virtual, fiquei com essa máquina virtual gravada aqui durante todo esse tempo, e quando eu fui tentar atualizar, eu percebi que dava muito mais trabalho do que fazer uma nova, do que recuperar aquela instalação. Teve várias mudanças aí no meio do caminho, e várias coisas quebraram, e por mais que fosse uma instalação simples e mais ou menos limpa, eu julguei que não valia a pena tentar retomar aquela instalação. Então eu aproveitei o Ensejo e zerei a minha instalação do Gentoo na minha máquina física, que ela já tinha uma certa idade, tinha feito uma série de gambiarras, então eu comecei ela com OpenRC, mudei para se estender, e aí eu fiz ela com Plasma e mudei para Gnome e tal, e com o tempo isso vai quebrando um pouco as coisas. E o meu portage estava totalmente desorganizado, os meus use packages e tal, uma porrada de overlays também, então realmente assim, para mim eu acho que não vale a pena continuar com aquela instalação, então eu vou fazer uma nova, e essa instalação ela é no hardware, tá, estou fazendo ela direto no meu hardware aqui. Eu estou usando uma outra distribuição para fazer essa transição, mas aqui eu já estou instalando uma partição, na partição onde vai ficar o sistema mesmo. Eu tenho o kernel, tá, o kernel, ah ele não está aqui, mas eu estou usando o kernel 5.4.14 do Gentoo Sources, isso porque eu troquei o meu hardware, esse também foi um dos motivos pelo qual eu resolvi zerar a minha instalação do Gentoo. Eu deixei de usar NVIDIA, agora eu estou usando uma placa de vídeo da AMD. Isso parece que não muda muita coisa, só que tinha muita coisa compilada, pendurada no driver da NVIDIA, então eu ia ter que meio que recompilar boa parte do sistema de qualquer forma, então para mim foi uma boa oportunidade de aproveitar e zerar isso. Eu estou usando uma placa de vídeo vídeo da AMD, deixa eu mostrar aqui o que estamos usando nessa instalação. Eu estou usando o Manjaro como distribuição para fazer a instalação. minha máquina é um Ryzen 5 1600X, ele está com downclock por questões energéticas, salvar os golfinhos e tal. aqui ele está configurado para funcionar 3.6 GHz, mas eu já consegui subir até 4.1 GHz. É insano e bem instável também. Acho que o máximo que ele consegue é isso. E a placa de vídeo que eu comprei é a Radeon RX 5700. E ela é uma placa de vídeo que é uma maravilha, porque o driver dela já está no kernel. Só que não no kernel que vem com o Gentoo. O Gentoo está vindo com o kernel stable dele, é o 4.19. Essa placa de vídeo só tem suporte a partir do kernel 5.3. Mesmo aqui no Manjaro, já estou ali no talo. Uma versão anterior do kernel e essa placa de vídeo já não funciona. Então eu habilitei aqui no Portage, no Package Accept Keywords, eu coloquei o Gentoo Sources para ficar sempre na última versão. Isso não é recomendável, mas vamos esperar para ver quando o Gentoo vai lançar a próxima versão stable baseada no kernel 5. Eu imagino que eles vão fazer isso só quando o Debian fizer. Por alguma razão eles seguem muito o que o Debian faz. Então eu lembro que no plano anterior, no vídeo anterior, a gente basicamente ia instalar o X e fazer a instalação do XFCE. Não é isso? Eu acho que a gente pode seguir com esse plano, mas eu estou muito mais tentado a de repente já pular para um gnome direto. Mas vamos para o XFCE. Vamos para o XFCE. Eu acho que vai ser bacana. Por mais que ele não seja o ambiente final, o ambiente que eu vou usar no final, mas ele já é um bom ponto de partida. E eu acho que vai ser legal. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o nosso nosso Make Conf. Então no caso, para mim a placa de vídeo é uma AMD GPU que eu coloco aqui. Lembra que no vídeo anterior estava o VirtualBox, porque a gente estava fazendo a instalação toda dentro do VirtualBox. Uma outra coisa que mudou também é que eu coloquei a flag para a otimização do meu kernel aqui. E eu mudei também aqui o J das opções. O J do Make Options, para ele montar 14 threads em vez de só 8, que é o que eu tinha deixado lá. E a gente vai ter que mexer no kernel também, muito provavelmente, para suportar essa placa de vídeo. Então, antes de mais nada, eu vou fazer a instalação do Shorg. Aproveito e já mostro para vocês aqui. A gente faz a instalação do Shorg e talvez até do XFCE, propriamente dito. E depois eu posso fazer a configuração do kernel para essa nova placa de vídeo em off. Ou então eu faço um outro vídeo separado só para isso. Mas é que eu não queria confundir as coisas. Então assim, o foco desse vídeo é compilar o X e compilar o XFCE. Beleza? Então, para começar, a gente... A gente vai atualizar... Vamos fazer um sync aqui. Ai pessoal, vocês não sabem a quantidade de coisas que aconteceu nesse meio tempo. Mas basicamente minha vida virou de ponta cabeça. E eu não consegui retomar o canal e eu estava com um monte de coisa querendo mostrar um monte de coisa. Afinal das contas, não ficou pelo caminho. Acontece. Vamos ver aqui. Se ele for demorar muito, eu corto aqui. Lembra que eu falei que o Emerging Sync, ele demora muito às vezes. Mas, mesmo você rodando ele várias vezes por dia, como ele tem que checar muitos arquivos e comparar com os do servidor, esse processo é um processo demorado. Logo mais eu vou converter essa minha árvore para git, para gastar menos tempo. Entre aspas, né? Dependendo de... Se demorar muito para atualizar, ele ficar pior. Vamos lá, vamos lá. ... Beleza, rolou. Então, para instalar o Shorg, basicamente é Shorg Server. Tá, então vamos ver aqui o que ele vai trazer para a gente. Uma porrada de coisas. Inclusive tem um erro de dependência circular aqui. Essa é uma das coisas que é muito complicado no Gintu. Porque você faz a instalação e ela já vem com um problema de dependência numa instalação limpa. Sabe, os próprios pacotes têm problemas de dependência circular entre eles mesmos. Eu estou usando o profile... Cadê? Eu estou usando o profile desktop gnome. Então quer dizer, você escolhe um profile para não ter esse tipo de problema, mas não tem jeito. O problema vem até você. É incrível. Então deixa eu só ver de novo aqui qual que é o problema que ele está tendo. Já vamos resolver e vamos seguir em frente. Então ele está com uma dependência circular por causa do SQLite. Então vamos usar o euse. Vamos deletar o echo do pacote do SQLite. E vamos ver se resolve. Vamos lá novamente. Durante esse meio tempo também eu flertei bastante com o Fantu. Eu não sei, eu tenho uma coisa... Eu gosto muito do Daniel Robbins, cara. Eu gosto muito do jeito que ele pensa, do jeito que ele faz as coisas. Talvez seja porque eu cresci muito trabalhando em cima das coisas que ele fazia. Eu estudei muita coisa que ele escreveu. Então o cara é meio que um guru para mim. Então passei bastante tempo olhando o Fantu. Mas o Fantu, quem sabe um dia entrará no meu coração. Eu acho que o Daniel Robbins podia voltar para o Gentoo, né? Não sei qual foi a treta, mas... Acho que podia. Tá, eu estou vendo aqui que ele quer instalar uma porrada... Ah não, tá certo. Ele vai instalar o AMD GPU, que é o que a gente precisa. Eu preciso, né? Se você usa Nvidia, você vai precisar do Nova. O FB Dev eu preciso. Engraçado que... Não, enfim. Apesar de eu ter colocado lá escrito que eu queria só o AMD GPU, ele trouxe várias outras. Isso não é exatamente um problema, mas... A vida que segue é até bom. E se eu precisar migrar essa instalação para alguma outra máquina? Ah, videocard está aqui. Ah, entendi. Eu acho que eu fiz um erro aqui. Ou então mudou nesse meio tempo. Que eu configurei... Várias placas de vídeo. Ah, uma placa que eu coloquei. Ah, tá. Videocards. Esse aqui é o correto. É isso. Vamos rodar de novo e ver se melhora. Ah, melhorou. Agora ele veio só o AMD GPU. Espero que não dê problema. Tem o Input Devices aqui que a gente escolhido. Joystick, Keyword, Limbi Input, Mouse, Wacom. Beleza. Eu estou fazendo essa instalação, mas estou fazendo essa instalação um pouco com medo. Porque eu li alguns lugares que eu teria que usar o Mesa, várias bibliotecas, nas últimas versões. Na versão unstable. Porque essa placa de vídeo não é totalmente suportada. Então eu vou na fé aqui. Eu vou compilar as coisas. E é que nem eu falei. Eu vou tentar resolver o problema da minha máquina em off. Se for útil, eu faço gravando um vídeo. Mas a princípio, se você fizer isso na sua casa, não é para dar problema. Beleza. Então eu vou só temporizar aqui. E vamos tocar o vídeo. Vamos tocar a compilação. Eu vou fazer um corte. Quando a compilação terminar. Ou se der erro eu volto. Bom pessoal. A compilação do Shark demorou 1 hora e 63 minutos. Desculpa. 1 hora e 3 minutos. Até que demorou um tantinho. Agora eu fiquei pensando aqui se valeria a pena usar o XFCE. ou Gnome. Nessa próxima etapa. E eu acho que eu vou de Gnome. No final das contas o XFCE é legal. Ele é levinho. Mas eu não gosto dele. Eu acho que o Gnome... Eu estou mais acostumado com a forma como o Gnome funciona. Mas... Antes disso eu vou instalar também o cara que eu uso bastante no dia a dia. Que é o Walsom. Walsom Window Manager. Então... Vamos ver aqui. As dependências dele. Nossa senhora. Tem bastante coisa. Tá. É... Ah... Por causa do Gnome. Tudo bem. Eu... Não vejo problema. Compatibilidade com o Gnome. Então vamos lá. Opa. Vamos temporizar. Bom... Eu acho que... Esse aqui vai levar um tempinho também. Então eu vou... Deixar ele compilando. E... Vou fazer um corte aqui. Mais um. Bom pessoal. Ele terminou aqui. A instalação do Walsom. Mais algumas bibliotecas... Do... Do... Do Gnome. Que ele precisava por causa de uma flag do Walsom. Pra mim não é um problema. Que eu vou usar os dois em conjunto sempre. Agora vamos para o Gnome em si. Vamos ver... O que que... O que que pode vir aí. Antes eu só dar uma... Olhada... No... No... Portage. Make.config. Lá no use. Vamos ver só... Reduzir algum stress aqui. Vamos tirar... O KDE. Habilitar o GTK. Habilitar flag Gnome também. Uma outra coisa que eu costumo usar também é o WebP. Que é o formato de imagem que eu uso geralmente para as minhas coisas. E Opus. Que é o que eu uso para ouvir música. Salvamos. Vamos ver aqui... Vamos ver o que que... O que que o Gnome nos trará. Eu acho que a... O Gnome ele tem dois pacotes. Tem duas... Dois metapacotes. Um deles é o Gnome. Direto. E o outro é o Gnome Lite. A diferença de um para o outro é que um vem com todos os softwares do Gnome. E o outro... Vem com... Só o básico né. Então a gente pode ver aqui. Vai ser... 868 MB de downloads. Totalizando 464 pacotes. Ele vai instalar o Gnome Terminal. Score Apps todos. É... Realmente aqui ele vem completão. Vai ter um vinagre. Gnome Contents. Gnome Photos. Ele vem bastante coisa. Vem X. Cheese. Totem. Essa compilação aqui eu não sei se eu vou fazer ela. Antes deixa eu só comparar com o Gnome Lite. E se não eu faço do Gnome normal mesmo. E... Vou dormir. Vamos ver aqui. Melhorou, mas não melhorou muito não. Melhorou, mas não melhorou muito. Então eu acho que vou deixar ele fazendo a instalação do Gnome Full. Vamos lá. Então tá fácil aqui. Enquanto ele tem uma mudança aqui no Gnome Bus. Eu acho que tá relacionado... Alguma mudança que a gente fez. Use... Que eu tirei o X, mas ele precisa do X. Então vamos botar o X de volta. Vamos ver... Se resolveu o problema. Mas não tem muito segredo não. Então o Gnome é isso, gente. O Gnome é um pacote só que você instala. E vai fazer outra coisa. Que ele faz meio que sozinho. Beleza, ele liberou aqui. Olha que eu tô olhando aqui, vendo se tem... Alguma coisa interessa. Ele tem algumas pós... Depois que instalar o Gnome tem algumas coisinhas que tem que fazer. Mas vamos deixar pra depois. Então... Vamos lá. Time... Emerge Gnome. Esse aqui vai demorar, hein. Mas não tem problema. Uma mágica da edição... Vai fazer esse cara sumir daqui. Então bora lá. Pessoal... Deu ruim. Depois de 39 minutos compilando. Ele... Deu problemas aqui no GSL. Mas... Eu imagino que seja só... Mandar ele compilar de novo que ele vai. Então vamos lá novamente. Esse tipo de erro acontece muito quando... Em sistemas novos. Porque a gente acaba compilando algumas bibliotecas que são base. E aí tem que recompilar... Tem que recompilar tudo, na verdade, né. Mas quando ele tá compilando... Um monte de pacotes de uma vez. E aí dá erro, mas na hora que a gente manda ele... Retomar ele retoma. Então vou deixar ele fazendo aqui. Depois eu volto. É pessoal... Deu ruim de novo. Depois de... 107 minutos compilando. Eu acho que agora... Falta bem pouco. Mas ainda assim... Eu vou usar um comando chamado... Um parâmetro chamado... Keep going. O que que ele faz? Ele... Quando o Portage... Quando o Emerge... Encontrar um erro na compilação... Ele vai pular o pacote que deu problema... E vai pro próximo da lista. E aí ele deixa todos os pacotes problemáticos pro final. Eu esqueci completamente de fazer isso... Desde o começo. Isso economiza bastante tempo. Porque ele concentra todos os erros de compilação... No final. Se forem erros de compilação que não são tão relevantes... Eles não quebram a linha de... De compilação. Tá, então... Agora eu acho que... Vai ser a última vez. Porque... Eu lembro que ele já tinha... Tava em dois terços dos pacotes... Acho que já tinham sendo compilados. Então... Quando ele terminar eu volto. Bom pessoal... Terminou. Na verdade... Teve vários cortes aqui. Tive bastante problema. Infelizmente... A instalação do Gentoo... Pelo menos no Profile do Gnome... Não é tão trivial. Não é tão redondo não. Eu tive que desligar... Para conseguir terminar a compilação... Eu tive que desligar... Algumas coisas... Eu desliguei o Cups... Eu tive que desligar o Cups... Para terminar a compilação... E... Teve uma outra coisa que eu tive que mexer também... Deixa eu ver se eu lembro aqui... Foi o... Bom... Não vou lembrar... Bom... A princípio é isso... Eu tive que desligar o Cups... Ele não... Ele não... Ele não deixou seguir... Eu não entendi por que... É... Eu recompilei o Cups... Várias vezes... Com várias... Com várias flags diferentes... E o resultado foi o mesmo... Tipo... Ele não... Ele não passou... Então assim... Eu desliguei momentaneamente... Depois eu vou voltar nisso... Para ver se resolve... É... O Gnome Session... Também... Então... É... Por esse vídeo... É... Eu vou parar por aqui... Mas no próximo vídeo... Eu já vou... Eu vou ter configurado... Os drivers de vídeo da minha placa... E... E aí eu faço um... Um... Walkthrough... Pela... Pelo que a gente compilou até agora... Pelo que a gente instalou até agora... Isso para ver se deu tudo certo... Beleza? Então é isso gente... Um abraço... Se gostou... Dá like... Se não gostou... Dá dislike... Qualquer dúvida... Comenta aí... É... E... Vamos para frente... Aqui é o Gntuber... Um abraço...